Fala meus amigos e aí pessoal tudo bem mais uma percuração de poço aqui para vocês pessoal que me acompanha no canal aí desde o início eu tive meu primeiro sítio né pessoal e aí acabei vendendo hoje estou aqui acompanhando a percuração de um poço artesiano quem comprou foi o amigo aí de Cabel Preto né e aí vai fazer a percuração do poço aqui depois da venda primeira vez que eu retorno aqui ao local Percuração de poço aqui pessoal na zona rural de Curaça Bahia estamos aqui a uns 10, 11 quilômetros mais ou menos de Curacá no meu antigo sítio eu vendi e aí o rapaz está perfurando um poço aqui é uma região não muito boa de água mas vamos pedir adeus morar e pedir adeus aí porque tudo certo né que a percuração desse poço aqui seja um processo e aí 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 primeira troca de haste aí pessoal canal canal Nordeste Vídeos trazendo mais um vídeo de percuração pra vocês galera curta, comenta e compartilha aí pra nos ajudar no crescimento do canal tá certo estamos aqui na expectativa se vai dar água né pedindo a Deus que dê tudo certo e que não seja um poço perdido né porque é um investimento então a gente espera sempre que dê água pessoal tá tirando a haste aqui né vai trocar o martelo também já deu o ponto de introduzir a tubulação que o tubo tá ali no chão e tirou uma aço tá ali no chão né tinha colocado duas o martelo aqui agora tá tirando né já vai guardar não vai usar mais e vai ser usado o o martelo que trabalha por dentro do cano agora tá certo show de bola, show de bola vai dar tudo certo com fé em Deus lembrando que o poço não foi Gilvão que marcou nem eu quem marcou foi o proprietário você pode observar que ele tá com a hastezinha ali na mão onde ele mesmo faz a marcação tem uma boa sensibilidade e o poço tá marcado ele marcou e aí estamos perfurando fazendo acompanhamento aqui né pedi a Deus que dê tudo certo e aí Tudo já foi introduzido Só vai centralizar ali Depois Colocar as hastes E centralizar Pessoal, quem não curtiu Deixa o joinha para nos ajudar Sempre pedindo a vocês Compartilha também Nos grupos de Whatsapp No Facebook No Instagram também Compartilha aí para Dar essa força para a gente A gente precisa muito do apoio de vocês A gente precisa 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 do apoio de vocês Com apenas uma pedra de ar Já centralizou O pano Vai dar continuidade aí A gente precisa do apoio de vocês 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 E aí A gente precisa do apoio de vocês A gente precisa do apoio de vocês O que é isso? 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 É isso aí, meus amigos Vamos até os 60 metros Terminar essa haste aqui Essa haste é de 5 metros Vem mais outra haste de 5 metros Pra poder finalizar a perfuração do poço Fé em Deus Vai finalizar com sucesso aí Pegou mais um veio Não tá saindo água porque Não tá soprando, né O compressor não tá soprando Mas acabou de pegar Um outro veiozinho aí Pra aumentar a quantidade de água, né Fé em Jesus Cristo Vai dar tudo certo Já deu certo, não é verdade, gente Pessoal, curto, comenta e compartilha aí Pra nos ajudar Tá certo? Vamos assistir o vídeo aí até o final Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Só agradecer a Deus É que Tivemos um poço com água, né Mais um, graças a Deus Estamos em uma área muito ruim Pra poço artesiano, né Tem vários poços aqui Embarcados e perfurados E secos E esse aqui, graças a Deus Já deu água Tem alguns veios ainda sem cortar O primeiro veio Deu com 30 metros de profundidade Esse aqui Deu lá a casa dos 52, 53 metros Mais ou menos Pegou mais um veiozinho Deu lá a casa dos Vamos lá 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 Vamos lá